Hoje eu vou tentar tá passando aqui o Istanbul Guys, todas as fases mesmo, sem errar nada, cara. Eu não quero ter nenhum erro aqui nessa parte, sério, mas eu não quero mesmo. Inclusive, ó, esse pessoal aí vai descobrir o caminho pra nós, tá ligado? E eu não vou cair nenhuma vez aqui, não vou errar nada, nenhuma bola, tá ligado? E esse vai ser meu objetivo, simplesmente passar aqui esse Istanbul Guys perfeitamente, tá ligado? Completando tudo mesmo. Opa, calma, quase que eu me enrolo aqui, quase que dá ruim. Eita, mano, o cara quase que me joga pra cá com a rasteira, que é isso? Meu amigo do céu, só que eu não caí, véi. Ainda bem que eu não caí mesmo, mano. Tem muita gente por aqui, cara. Bora lá, meus amigos, vamos passar esse negócio. E tá chegando em primeiro lugar? Ah, moleque, ó, te cheguei em primeiro. Lembrando que essa daqui é a minha primeira partida, então pode ser que eu cometa alguns erros, tá ligado? Porém, o foco mesmo é a gente achar uma partida que eu não vou cometer nenhum erro, sabe? Eu vou tentar tá aí fazendo todas as bolas certinhas, tentar conseguir acertar tudo. E, cara, eu consegui acertar aqui uma bula muito boa, mano. Eu tô aqui em primeiríssimo lugar. Será que eu arrisco fazer a bula do planeta, cara? Se eu conseguir, muito provavelmente vai ficar lindo em vídeo. Então, vai, mano, vou tentar. Opa, opa, meus amigos, parece alguém que acertou, cara. Parece que alguém acertou. E já vamos aqui pra próxima plataforma que nós já vamos classificar, cara. Bora que bora. Acertei a rasteira também. Cara, isso tá perfeito, mano. Eu não posso errar mais nada aqui. Se eu errar, eu vou ficar muito triste, na moral, cara. Ok? Vamos ir por aqui. Perfeito, mano. Acertei até o caminho de chegada, mano. Essa partida aqui no Space Race foi perfeita demais, mano. Cê é louco? E agora, pra final que não climb, vamos ver se a gente não consegue ser acertado aqui. Meu objetivo é conseguir pelo menos uma partida em que eu não sou acertado nem nada do tipo. Cara, eu já uso uma rasteira aqui, eu vou usar também. E eu espero que ele não use uma rasteira em mim. Já vou vir por aqui pra ele não usar, cara. Que eu tô ligado que se eu ficasse ali, com toda certeza eu seria atingido. Bom, ele vai tentar usar uma rasteira aqui, que eu tô ligado. Eu vou passar por essa parte e perfeito, mano. Tô esquivando de todos os ataques dele. E pelo visto, mano, pode ser que eu ganhe essa daqui, cara. A gente tem que tomar muito cuidado. Só acertar essa rasteirinha. Perfeito. A primeira partida do dia foi sensacional. Eu acertei todas as bolas, não errei nada, literalmente nada mesmo. Não cometi nenhum erro. Bora ver se a gente continua assim, tá ligado? Que quanto mais erra a gente cometer, é pior pra esse vídeo, cara. Tentar fazer o que? O mais perfeito possível aqui no StumbleGuys. Você tá usando uma rasteirinha aqui também? Vai. Qual foi o problema, mano? Qual o problema de utilizar uma rasteirinha? E nossa, eu passei aqui muito bem, cara. Tipo, muito bem mesmo. Ó, já vamos vir por aqui. Perfeito, cara. Ô, tá ótimo, mano. Tá ótimo. Ah, não, cara. Aí conta como erro, né, véi? Ah, vacilei, cara. Eu não podia ter feito isso. Mas de boa. Tem problema não, né, meus amigos? Porque agora é Block Dash, cara. E eu tô ligado que eu vou tentar fazer umas bolas aqui que, cara, pode ser que eu não consiga, tá ligado? Mas eu vou de qualquer jeito. Porque eu sei que eu vou passar aqui, ó. Tipo, por exemplo... Ah, vai brincando comigo, cara. Mais uma aí pra vocês? Mais uma? Ah, foi porque bloquearam, meus amigos. Foi porque bloquearam. Mas eu ia passar aqui, ó. Ó. É. Retira o que eu disse, mano. Realmente não tá dando certo, cara. Hoje não é meu dia pra fazer essa bolinha. Ô, louco, cara. Cara, eu dei uma rasteira e meio eu vou longe, brabo, ó. Mano, só porque tinha jeito na frente mesmo. Por isso que eu não consegui. Ô, e ainda vou tentar outra coisa, cara. Mano, eu quero tentar fazer uma bolinha arriscada aqui, véi. Mas se der certo, vai ser muito bom, ó. Tentar passar por aqui, ao lado. Ô, cara, quase. Quase que eu consigo, mano. Hoje ainda não foi, véi. Calma lá. Esse daqui pode dar certo. Ih, rapaz. Com dois eu não me garanto, não. Com dois bloquinhos aqui, talvez eu não me garanta. Tá, aqui é os espinhos. Vou usar uma rasteirinha aqui, vai. Eu ia pular, mas não. Ok? Vamos vir por aqui agora. E perfeito, mano. Tamo junto, véi. Finalzinha aqui com super slide. Nem vou fazer gracinha, tá ligado? O meu objetivo aqui é classificar em todas mesmo. Não tô nem aí, cara. Esse daqui vai ser o vídeo mais perfeito aqui de Istanbul Guys que vai existir na face da terra, cara. Vamos vir por aqui. Tô ligado que o povo vai usar a rasteira? Não usaram. Beleza, mano. Mas, mano, tem muita gente na nossa frente. Pode ser que eu acabe errando umas bolinhas aí e acabe ficando pra trás. Opa, calma lá. Calma lá, meus amigos. Ae, eu errei aqui uma bolinha. Mas tudo bem. Eu consegui recuperar. Vamos vir por aqui. Tem um carinha na minha frente. Posso tentar usar um soquinho. Ih, rapaz, deu ruim, cara. Eu tentei, meus amigos. Eu tentei, mas acabei vindo pelo meio, cara. Aqui é muito arriscado. Mas eu tô na frente. Eu tô na frente. Ok. Perfeito, cara. Consegui classificar. Sob adversidades. Foi sob adversidades, mas consegui. Jungle Roll. Jungle Roll, meus amigos. E tem uma burla que eu aprendi recentemente que é muito boa. É literalmente você passar pelo meio dessa área. Eu não sabia disso daqui, cara. Mas é possível, tá ligado? Tem como você passar aqui. Eu só tenho que pegar o time certinho, mas calma lá. Ae, perfeito, cara. Tu tem que passar literalmente no meio, porque senão tu é bloqueado, tá ligado? Pelo chão do Jungle Roll. Então tu tem que tomar muito cuidado, mas é possível, cara. Vamos vir por aqui. Perfeito, mano. Tamo junto. Tamo fazendo todas as bolinhas certinhas. Levei um bloque aqui. Quase que eu caio. Toma aí pra você essa rasteira, porque me blocou, tá ligado? E bora, meus amigos. Que dá pra passar aqui super tranquilo. Vou tentar não errar mais nenhuma. Vou tentar fazer essa bolinha aqui também, dessa grama. Vai. Vou tentar, cara. Perfeito, mano. Bom, na moral. Tô jogando muito hoje. Tô jogando muito bem mesmo. Vamos que vamos classificar aqui ainda em primeiro? Primeirinho. Primeirinho, meus amigos. Primeirinho aqui pra vocês. Tamo junto. E agora, pra segunda partidinha, vamos de Rocket Humble. Cara, Rocket Humble é fácil de passar. O único problema é que você precisa da ajuda do seu time. Porém, cara... Ih, já tô vendo que não vai ter nenhuma ajuda de time aqui. Porque, meu amigo, já começamos levando como? Só umas Rocket na cara, mano. Então tem que tomar cuidado. Tá, vamos pegar esse carinha aqui de amarelo. Quase que eu sou eliminado ainda. Mas de boa, consegui desclassificar ele. Vem aqui também. Sai daqui, Yeti. Essa bandeirinha aqui é minha. Ok? Tá tranquilo? O carinha tá vindo pra cá. Sai daqui. Ah, não. Meu time dá Rocket Min, cara. Qual foi, gente? Vamos jogar em equipe, cara. Ok? Vamos dar uma Rocket aqui nesse cara. Quase que foi. A gente tá ganhando por 8x0. 8x0 não. Calma lá. 8x4. Um dia, meus amigos. Um dia vai ser 8x0. Mas hoje não. Tá? Vamos ver por aqui. Eita, mano. Tem que tomar cuidado aqui. Perfeito, cara. Tamo com 9x3. 9x3 pontos. Porém, velho. Tem que tomar cuidado porque pode ser que a gente seja desclassificado aqui. Quase que eu recupero, meus amigos. Quase que eu recupero. Mas ainda faltam 66 segundos. 66 segundos dá pra fazer muita coisa com esse tempo, cara. Inclusive, já vou tirar aqui esse carinha dessa parte. Ele quase que consegue tirar nossa bandeira também, mano. Tem que tomar cuidado. Ele vai ficar só aqui? Eu vou ficar só esperando, mano. Ué, ele foi pra lá? Mas menino, o que é isso daqui, cara? Ô, na moral, eu vou acompanhar esse cara. Eu não vou deixar ele fazer essa desgracinha, não, mano. Somo daí, cara. Nossa, eu acho que ele pensa que não dá pra atingir daí, né? Eu acho que ele não pensa... Ah, não deu tempo de jogar um rocket nele. Calma lá. Agora foi. Perfeito, cara. Somo daqui, velho. Na moral, sai da nossa base. Que a gente não precisa de você, beleza, meu amigo? Tava esperando jogar um rocket nele, cara. Mas não deu muito certo. Tá, vamos jogar esse daqui. Perfeito, ele errou. E agora, só a gente acertar aqui. Perfeito, cara. Tiramos ele daqui. Quase que ele pega a nossa... A nossa... Ui! Ah, mano. Não deu pra recuperar. Quase que ele pega ainda a nossa bandeira. Mas tem um time ali cuidando dela. Então tá de boa. Eu acho que essa daqui a gente já vai classificar. A gente vai tá aí classificando com uma porcentagem de pontos até que boa. Então, mano. Qual foi, time? Na moral, isso daqui? Somo daqui, meu filho. Somo daqui. Ah, não. Você tá de zoeira, cara. E olha só. Over and under pra final, cara. Essa daqui eu vou passar voado. Vou passar voado. Tô num spawn legal. Tô num spawn brabo de se ver. Porém, não é o melhor. Nasci nos últimos, tá ligado? Mas tudo bem. Dá pra recuperar aqui com a rasteirinha? O único problema é que tem jeito também com a rasteira. Vou tentar eliminar esse carinha aqui com o soco. Então, tem que tomar cuidado aí com esse cara. Beleza? Vamos vir pra aqui? Pra falar a verdade, vou usar uma rasteira aqui pra pegar a vantagem. Cara, eu acho que dá pra pular aqui. Não deu. Mas de boa. Perfeito. Tamo junto. Vamos classificar aqui. Super tranquilo. Super de boa. Bora fazer uma gracinha aqui também? De boa, mano. Só vitória nesse vídeo, meu amigo. Só vitória nesse vídeo. Não tô nem aí. Bora que bora que tá na hora, meus amigos. Dá a gente ganhar, velho. Bora ganhar aqui mais uma vitória pra conta, tá ligado? Eu não vou usar a rasteira aqui, não. O povo usa aqui. Mas, cara, eu tô sendo humilde, meus amigos. Eu tô sendo humilde com vocês. Não vou usar a rasteira aqui nenhuma, tá ligado? Só pra ficar mais de boa. Então é tranquilo, mano. Não conseguimos aqui o primeiro lugar. Vamos manter essa posição aqui, que vai ser o melhor pra gente. Vou usar uma rasteirinha aqui também. E aproveitar e fazer essa burla daqui, cara. Essa bolinha... Uh, meu boneco... Meu boneco se levantou na hora, cara. Infelizmente não deu. E o Robôzinho acertou, hein? Robôzinho foi profissional de ter acertado, cara. Eu tô demorando pra acertar, cara. Hoje não tá sendo meu dia, velho, pra essa burla. Mas tudo bem. Não tem problema, não. Vamos ir por aqui. Tranquilo. Vamos chegar até numa posição bacana, até. Sem muitos problemas. E GG, cara. Classificamos. E agora vamos de For Flip. Esse mapa aqui, que é complicado. Que é difícil de se jogar, porque o povo sempre trola no comecinho. Mas vamos, meus amigos. Hoje nós vamos estar aí ganhando todas, cara. Eu não tô nem aí. Esse daqui vai ser uma perfeição. Cara, não passei, velho. Não passei aqui, mas eu não vou desistir. Esse pessoal vai ter que liberar o caminho pra gente. Liberaram o caminho aqui pra gente. Perfeito demais, cara. Cara, os caras estão sendo até que desumildes. Porque não estão liberando o caminho cedo. Porém, cara, é normal. É normal. Ei. Hum, tô falando, cara. O povo tá sendo desumilde. O povo tá sendo muito desumilde. Mas tudo bem. Esse pinguim aí. Toma cuidado, pinguim. Você toma cuidado comigo. Só que eu levei esse tapinha, mano. Senão a rasteira ia cantar pra cima de você. Cara, esse pinguim vai ficar pra trás. Eita, mano. O carma bateu. Vai escolher o caminho errado aí. Não foi, meu filho? Ah, meu amigo. Tem que tomar cuidado, mano. Quando o caminho é... Eita. Que isso, velho. Me confundir todo pra falar. Mas tamo junto. Tamo na final, cara. E pra finalzinha, Space Race, velho. Space Racezinho. Bora que bora tá jogando bem, cara. Eu vou conseguir... Ih. Falei que ia conseguir o melhor spawn na minha mente. Porém, não foi o melhor, cara. Mas dá pra vir por aqui. E eu acho que dá pra conseguir uma posição até que legal. Nossa, eu já levei um bloquezinha aqui dos carinha. Quer dizer, eu acho que não foi bloco. Eu acho que eu realmente errei a burla. Então, cara. Pode ser que a gente esteja vendo a primeira derrota aí, cara. Primeira derrota desse vídeo. Meu amigo. Que tristeza, cara. Só porque eu errei essa burlinha, mano. Meu spawn tava até que legal. Pra aquela burla que eu tava fazendo. O único problema mesmo é que eu acabei errando, cara. Porém, não tem problema não, meus amigos. Então que vamos por aqui. Vou tentar fazer essa burlinha também. Só tem como eu ganhar aqui se eu acertar o último piso. E o povo vai errar uma burlinha pra eu ficar mais pra frente, mano. Mas é muito difícil acontecer isso. Ih, rapaz. Eu acho que não vai dar, não. O povo já tá escolhendo os caminhos. Já teve gente que foi no meio. É. Essa daqui, meus amigos, não vai dar. Só vou conseguir acertar o caminho aqui. Que seja esse. Por favor. Ih. Era esse. Nossa, quase. E agora. Um que não cai bizinho aqui pra nós. Vamos tentar ganhar isso daqui, cara. Vamos tentar ganhar. Tentar nos redimir das partidas anteriores. Tá ligado? Mas bora. Calma. Deixa eu vir por aqui. Perfeito. Tá ótimo. Tamo numa posição legal. Tamo num caminho bom. Tamo bem, cara. Tamo muito bem mesmo. Tem jeito na nossa frente? Tem. Porém, cara. Os que são apressados sempre dão ruim no final. Tá ligado? Tipo esse carinha, mano. É. Foi apressado. Tá ligado? Bora que bora, meus amigos. Uh. Nossa. Agora eu que fui apressado, meu amigo. Eu que fui apressado. Por que que eu fui falar do carinha? Tá ligado? Mas tá. Dá pra recuperar. Não dá mais pra recuperar, não. A bola me atingiu logo na cara, velho. Mas, menino. Célio. Complicado. Mas eu acho que dá pra classificar ainda, vai. Dá pra classificar. Mano, por que que tu fez isso, cara? Por que que tu fez isso? Ah, mano. Quase que eu ainda dou um soquinho nele. Queria desclassificar ele, cara. Super slide, hein? Passar aqui sem encostar na água. Eu já ganhei uma partida nessa daqui, então eu tô tranquilo. Porém, cara. Quando eu passar por abaixo da água... Por abaixo da água, não. Calma lá. Calma lá que não é assim que funcionam as coisas, não. Bora vir por aqui. Perfeito. Uh, acabei errando aqui, hein? Acabei errando a bolinha aqui de passar mais rápido. Agora não tem problema, não, meus amigos. Bora. Bora passar isso daqui sem encostar na água. Eu nem sei se eu encostei. Acho que não, né? Eu ainda não encostei na água, não. Tá? Vamos vir por aqui. Cara, eu acho que eu vou conseguir, hein? Eu acho que eu consigo passar. Eu acho. Uh, uh, uh. Calma lá. Ainda não encostei. Ah, nossa, cara. Uh, mas foi muito quase que eu consigo, cara. Sempre eu me enrolo naquela parte. Mas é sempre mesmo que eu me enrolo. Quase que eu consigo passar ali, cara. Quase mesmo. Eu tenho que ter uma noção de espaço muito genial pra passar aquilo lá. Será que ainda dá pra passar, velho? Dá pra passar, velho. Dá pra passar. Dá pra passar. Olha o que eu tô falando. Não dá pra passar, mano. Aqui é um absurdo, cara. É muito difícil passar aquilo, cara. Cara, difícil demais esse negócio. Não dá, velho. Esse desafio é impossível. Como é que tem gente que consegue completar sempre que chega naquela hora? Eu simplesmente travo, velho. Não dá, mano. Eu sempre erro o pulo certinho. Sempre faço aí com que eu seja desclassificado depois. Pois é complicado, meus amigos. É complicado. Mas um dia eu ainda vou conseguir esse negócio. É igual o Block Dash. O zeramento do Block Dash. Eu ainda acho que é um pouco mais difícil essa bolinha aqui do Super Slide. Tipo, passar sem encostar na água. É absurdamente difícil. Mas tudo bem. Vamos que vamos. Vamos ver por aqui. Tranquilo. Vamos passar em primeiro lugar ainda. Que é pra gente nos redimir. Nossa. Aí complicou. Aí eu entreguei o primeiro lugar, hein. Aí eu entreguei demais. Space Racezinho, hein. Dessa vez eu não vou errar a bola daquela parte, velho. Não vou errar. E eu ainda vou fazer melhor. Vou esperar o povo passar pra que eu não erre. Ok? Ninguém vai passar por aqui. Tão trancos. A gente... Não é possível, cara. É o calma. Não é possível um negócio desse, velho. Como que é possível? Eu nunca erra essa bola aqui, velho. Por que que eu tô errando agora, cara? Parece que é... Mano, parece que quando a gente quer comprovar um mito, a gente não pode. Porque o jogo não deixa, tá ligado? Mas eu ainda vou conseguir classificar nesse daqui, cara. Não é possível um negócio desse, velho. Não é possível mesmo. Tá. Vamos acertar essa bolinha aqui desse planeta. Tá de boa. Super easy de fazer, tá ligado? E bora vir por aqui. Perfeito. Tamo junto. Não vou errar essa bolinha aqui, até porque eu não erro mais. E agora tá na hora, velho. Tá na hora. Tem jeito que eu conseguir classificar. Vou passar pelo meio, porque eu não sei o caminho exato. O povo meio que deu uma paradinha aqui, não sei porquê. E era no meio mesmo. Era no meio. Uh, queria dar muito saquinho nesse cara, velho. Queria dar muito saquinho nele, na moral. Rasteirinha. Rasteirinha, meus amigos. Pra final, vamos de longe de tempo. Vou passar voada aqui. Não tô ligando mais pra ninguém, tá ligado? Vou usar rasteira. Vou usar soco. Vou tentar trollar o pessoal. E vou conseguir classificar no final, mano. Bora lá, meus amigos. Ó, esse carinha aqui quase que levou uma rasteirinha minha. Nossa, eu fiquei pra trás. Beleza. Ele também ficou pra trás, mano. Tamo junto. Vamos vir por aqui, tranquilo. Tá de boa, velho. Tá de boa demais. Consegui acertar o pulinho muito brabo. Ah, nossa, velho. Aí eu trollei. Aí eu trollei muito, cara. Meu amigo do céu. Será que dá pra passar aqui ainda? Será? Ah, calma que dá. Deu. Meus amigos, tô aí primeiro. Mesmo tendo feito o pior erro da minha vida, ainda tamo em primeiro lugar aqui, cara. Vamos passar pra aqui. Uh, tem a bola. Nossa, mano, quase que eu só pego. Quase que eu só pego mesmo. Vamos para essa daqui? Perfeito. Tamo junto. Tamo classificado aí pra última partida. Classifiquei aqui. Tamo junto. Tamo indo muito, mas muito bem nessas partidas de Istanbul Guys hoje, cara. Tô ganhando bastante. Tô ganhando muito. E tô acertando as bolas. Isso é o que importa, né? Aqui no Istanbul Guys. Sempre treinar um pouquinho. Vamos por aqui, por esse martelo? Perfeito, cara. Tamo junto. Ainda acertei uma rasteirinha aqui nessa parte. Vou ficar até fazendo as gracinhas aqui, rodando o meu personagem aqui, ó. De boaça, tá ligado? E agora, só classificar, meus amigos. Só classificar que tamo na frente. Será que eu tento ambular arriscada aqui? Será que eu tento, meus amigos? Cês confiam em mim? Cês confiam? Cês tem que confiar, meus amigos. Cês tem que confiar em mim. Mais menino. Dois flipzinhos. Mapinha troll, meus amigos. Mapa troll. Vamos tentar passar esse negócio. Nasci num spawn que não foi muito agradável. Porém, o spawn não determina nada nesse mapa. O que determina mesmo é o povo ajudar aqui a passar. Perfeito, cara. Tamo junto. Muito obrigado, meus amigos. Ih, agora eu não agradeço mais não, cara. Agora eu não agradeço mais não, porque isso daí foi muita mancada, cara. Será que eu paro ainda pra dar um soco nele? Vou parar. Vou parar pra dar um soco. Uh, quase que pega, hein? Cê toma cuidado. Ih, errou a burlinha. Tá, o karma bateu já. Não preciso dar um soco nele, não. Tudo bem. Tamo segundo. Eu acabei aí perdendo a posição por causa daquele cara. Mas tudo bem. Tem problema, não? Vamos ver por aqui. Galinha vai abrir espaço pra nós? Tamo junto, meu parceiro. Tamo junto demais, meu amigo. Bora classificar aqui em primeiro lugar. E olha, pra final, de novo aquele mapa. Lost Temple. O carinha da rasteira passou, tá ligado? Então eu tô ligado que ele vai usar. Vou tentar usar depois dele. Ou melhor, antes dele, no caso, né? Pra eu não ser atingido, cara. Nossa, eu fui atingido aqui também. Vou ter que passar pelo meio. Pra eu ter uma chance de vitória, mano. Vou ter que passar por aqui. Perfeito, cara. Tamo junto. Consegui. Vou... O quê? Mano? Aí não, jogo. Na moral, tá trolando. Na moral mesmo, cara. Aquele chão tava invisível pra mim, mano. Na moral mesmo isso daqui, cara. Ok. Perfeito, cara. Vai acontecer a mesma coisa que aconteceu da última vez, eu acho. Que? Não, não. Aí é mancada, cara. Aí é mancada. O jogo tá literalmente contra mim. Na moral, tá literalmente contra mim. Esse negócio aqui não deveria ter existido, cara. Não deveria tá fazendo isso comigo. Não deveria.